Entrevista com o atacante Bruno Michel do Botafogo, primeira pergunta. Bruno, contra o Floresta você foi sacado no intervalo do jogo e contra o Paysandu perdeu espaço e foi para o banco. Como foi para você voltar ao time titular e o que o Zago te explicou para ter tirado você do time? A boa partida e o gol marcado na vitória do ABC podem provar para a comissão técnica que você merece ser titular absoluto no ataque do Botafogo? Primeiramente bom dia. Então, o nosso grupo agora está um pouco recheado de jogadores. Acho que o professor Zago quer ver alguns jogadores para ter a confiança que tem em todo o grupo. Acho que já vim mostrando desde a temporada que eu mereci ser titular, mas como já disse, entendo o professor Zago, quer rodar todos os atletas. Acho que mesmo quem for jogar vai ajudar o Botafogo. A próxima pergunta, Bruno. Você voltou a marcar gol, o Botafogo voltou a vencer na competição. A posição que o time estava antes da rodada, do final de semana, já preocupava o elenco? Claro, com certeza. A gente está no foco de sempre estar ali entre o primeiro e o quarto colocado. Acho que é a nossa meta. E preocupava sim que a gente vinha de duas derrotas e a gente está com um objetivo muito grande de poder classificar o Botafogo. Então, a gente estava preocupado sim, mas agora, graças a Deus, tivemos a oportunidade de ter a vitória. Agora é focar para ter uma sequência boa no campeonato. A próxima pergunta, você teve que fazer dois gols para validar um. Como foi aquele momento do seu gol anulado e como foi o segundo gol ali de cabeça? E com 1,68m, costuma fazer muito gol de cabeça? Já tinha feito outros? Sim, acho que até no ano passado eu tinha feito um gol de cabeça pelo Botafogo. Não é a minha força, mas se vir na minha cabeça eu vou fazer de tudo para poder fazer o gol. E acho que até no primeiro gol, pela briga que saiu, a gente estava até meio bravo pelo que aconteceu. Então, acho que no segundo gol ali, eu dei até umas trabasadas, eu gritei, porque acho que não precisava ter cancelado o primeiro gol. Mas faz parte do futebol e tudo tranquilo. A próxima pergunta, faltando três jogos para terminar a sexta rodada, o Botafogo já se garantiu entre os oito. O que o Botafogo precisa fazer para se firmar agora nesse G8? Então, manter a sequência que nós fizemos na primeira rodada, acho que agora o nosso time está bem focado de não deixar cair mais. Agora, se Deus quiser, vai só para cima. A última pergunta, mesmo ainda em maio, você já marcou quatro gols na temporada e você não é um atacante diária. No ano passado, você também tinha feito quatro gols, o que era um recorde na sua carreira em uma temporada. Você já vê esse ano de 2022 o melhor momento da sua carreira? Claro, com certeza. Acho que estou vivendo um momento muito bom no Botafogo. Acho que é o melhor sim momento. Espero ainda nessa temporada fazer mais gols para ajudar o Botafogo.